Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra um tutorial de maquiagem, faz tempo que eu não faço maquiagem aqui pra vocês Em comemoração ao Outubro Rosa, eu e mais algumas meninas estamos fazendo vídeos, colaboração assim, uma com a outra Pra que vocês conheçam o canal uma da outra, pra que vocês conheçam mais cacheadas aí no mundo do Youtube E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, então vamos lá assistir Bom gente, eu optei por fazer minha pele depois pra não correr o risco de cair sombra nela Eu apliquei o micropore aqui no canto externo do meu olho em direção à sobrancelha pra ficar um puxado bem certinho E pra quem também não tem costume assim de fazer muita maquiagem, o micropore ajuda muito Então pra começar essa maquiagem a gente vai aplicar uma base de sombra Eu vou usar o meu Paint Pot Painterly da MAC Mas você pode usar um corretivo cremoso, um fixador de sombra mesmo mais líquido E eu vou usar hoje a minha palheta de 120 cores Gente, quanto tempo que eu não uso essa palheta? Se vocês ouvirem barulho, são os meus passarinhos que eles ficam aqui comigo E eles sempre estão conversando, se eu começo a conversar eles também conversam Então eu vou usar essa bandejinha aqui da minha palheta de 120 cores E eu vou usar esse primeiro rosa, ele é um rosa mais antigo E ele tem um pouquinho de cintilância Ele é um rosa que não fica tão infantil, por isso que eu escolhi ele, tá? E com um pincel mais fofinho assim, eu vou aplicar no meu côncavo Eu começo a aplicar aqui do canto externo do olho Gente, essa maquiagem é muito simples e vocês podem substituir as cores também Depois, se vocês quiserem fazer uma só em tons neutros, também dá Fica super bonito E eu vou aplicar, olha, no meu côncavo já esfumando Mas só no côncavo mesmo, tá gente? Eu não vou trazer essa sombra pra minha pálpebra móvel Eu quero que ela se concentre mais no côncavo mesmo E agora a gente vai fazer esse puxado mais escuro aqui Eu optei por usar um lápis marrom Porque eu acho que fica mais suave, fica mais bonito com o rosa do que o preto E não fica tão agressivo Então eu vou usar esse lápis aqui que é da Natura O Cajal da Natura Um lápis marrom Você pode usar um preto também, se você preferir que a maquiagem fique um pouco mais intensa Você usa um preto E eu vou aplicar esse lápis como se eu estivesse delineando o meu olho Rente aos cílios superiores, olha Não precisa ficar certinho Não se preocupem com isso E eu vou trazer Esse lápis até aqui no início, ó Então eu vou esfumar com um pincel chanfrado De cerdas sintéticas Mas você pode usar qualquer pincelzinho aí Que você tenha mais firme pra esfumar esse lápis E olha só Até nisso o micropor ajuda a gente Você vai pegar do micropor pra dentro do seu olho Você vai puxando esse lápis pro centro do seu olho, ó Mas bem de leve, tá? Pra não ficar nada muito forte, muito intenso E agora eu vou pegar a sombra preta Da mesma paletinha de 120 cores Com esse pincel lápis, que ele é bem fininho E vou aplicar em cima desse lápis marrom Eu prefiro aplicar essa sombra bem rente aos cílios E aí eu esfumo essa sombra preta também Puxando pro centro do meu olho Aí, gente Aqui no início do olho Eu quero que fique um pouco mais intensa Essa sombra cintilante Então eu vou aplicar mais um pouquinho Daquele fixador de sombra que eu apliquei Que foi o Panterly da MAC Vou aplicar no início do meu olho E com um pincel de esponjinha Eu gosto sempre de aplicar essas sombras Baked com pincel de esponjinha Eu acho que fica mais intensa a cor Eu vou pegar essa sombra aqui Que é a Beige Diva É um bege meio rosadinho Gente, essa sombra é maravilhosa Ela é da Eudora E eu recomendo muito Porque ela é linda demais E eu vou aplicar no início do meu olho No cantinho interno E vou puxar pra cá, ó Pra cima desse Marrom que a gente aplicou E vou esfumar com o dedo Dando batidinhas mesmo Olha só Parece que quando você espalha com o dedo A sombra fica um pouco mais suave Vou pegar mais um pouquinho Pra intensificar essa sombra aqui Bem no cantinho mesmo E a nossa sombra fica assim, olha Ela fica bem esfumadona Agora eu vou tirar o micropor E tirando o micropor Você vê que fica bem certinho Rente aos cílios inferiores Eu vou passar aquele mesmo lápis marrom E vou esfumar com aquele pincel Que tá meio sujinho de sombra preta Sabe? Eu nem pego mais sombra preta Eu só dou uma esfumadinha com ele mesmo E aí, olha Eu vou dar uma esfumada também nessa linha Que se formou aqui Agora eu vou aplicar o meu cílio postiço Eu vou usar esse daqui Que já tava usadinho, olha E eu guardei ele de novo Pra usar mais uma vez Bom, gente Já coloquei o cílio postiço Meu olho tá lacrimejando um pouquinho Porque eu fiz o favor De enfiar a pinça dentro dele Então eu vou esperar secar aqui Depois eu volto com a máscara Pra gente arrumar certinho Bom, mas então vamos lá Eu vou aplicar a minha base agora Eu vou aplicar essa base aqui Da Natura Una em mousse Com o pincel Kabuki mesmo Com essa esponjinha tipo coxinha aqui Eu vou aplicar o corretivo E vou espalhar com ela Esse corretivo aqui da Natura Aquarela, gente Ele é maravilhoso Já falei várias vezes aqui pra vocês E esse daqui é o mais clarinho Estou a mais clara Eu gosto dele pra iluminar Aqui abaixo da Da área dos olhos mesmo Se ficar alguma colinha de cílio Aqui em cima, gente Vocês voltam com aquele pincel Que vocês esfumaram o lápis E dá só umas batidinhas Aonde ficou uma colinha Porque daí tampa Sem você precisar usar o delineador Agora eu vou preencher A minha sobrancelha aqui com vocês Eu sempre uso esse Duo aqui da NYX Eu misturo esses dois tons Pra dar um tom que eu gosto E já vem com um pincelzinho chanfrado Então fica super fácil Dá muita diferença, né, gente? Preencher a sobrancelha Esses dias eu gravei um vídeo E depois, quando eu fui editar Eu descobri que eu não tinha preenchido Minha sobrancelha E aí eu achei muito esquisito Porque, principalmente no vídeo Em foto Ela fica muito clarinha Se eu não preencho Então eu gosto sempre de preencher Pra aparecer mesmo em foto E tal Agora eu uso esse pentinho Pra escovar E dar uma esfumada mesmo Nela Pra não ficar tão marcada assim Agora vamos terminar essa pele Porque eu tô parecendo um fantasminha, né? Com esse olho super forte E essa pele branca Então eu vou aplicar o contorno Com um pincel chanfrado assim Eu vou aplicar esse blush aqui da NYX Gente, meu cabelo hoje Ele não está colaborando Eu vou usar esse contorno aqui da NYX Que é o Chocolate Mousse É um blush, na verdade E ele é um marronzinho bem bonito Assim, pra quem é clarinha como eu Ele funciona muito pra contorno Porque ele não é alaranjado Não é avermelhado E eu vou aplicar aqui, olha Na onde tem esse ossinho Do rosto Gente, isso aqui que fica manchado Não é que eu sujei meu rosto não, viu? É a minha veia mesmo Ai, às vezes ela fica aparecendo Mesmo passando base Às vezes ela aparece Porque eu sou muito branca Eu dou uma esfumadinha de leve assim Pra direção ao maçã do rosto Mas eu vou passar um blush também Pra dar uma corzinha mais, sabe? Na pele Vou passar esse daqui da NYX Que eu amo Que é o de Leopardo Olha que bonitinho que ele é Eu amo esse blush E vou passar aqui acima De onde eu passei o contorno, ó Assim E de batom Hoje eu quero usar um batom nude Faz muito tempo que eu não uso batom nude Aqui com vocês Esse daqui, gente Eu tô amando esse batom Eu recebi lá da Divina Vivi Makeup Eu vou deixar o link da loja aqui embaixo pra vocês E esse daqui é da Vult Cor 01 Gente, ele é muito bonito A textura dele é boa O cheirinho é maravilhoso Então Eu tô adorando Olha que cor linda que ele fica E daqui a pouco ele seca E fica bem sequinho mesmo Fica bem mate Eu acho que ficou uma maquiagem usável Com tom de rosa Mas não ficou nada infantil Ficou uma maquiagem bem festa Bem noite Eu adorei fazer essa maquiagem aqui com vocês E eu espero muito que vocês tenham gostado também Espero que vocês consigam reproduzir aí na casa de vocês Se vocês fizerem essa make Deixem um comentário aqui pra mim Pra falar se deu certo Se as dicas te ajudaram a fazer a maquiagem E eu quero deixar aqui um recadinho pra vocês Meninas Lembrem-se sempre de fazer o autoexame É muito importante A sua saúde que tá em jogo E não se esqueçam também de consultar o seu médico O seu ginecologista Pelo menos uma vez no ano Pra fazer o exame preventivo E fazer todos os outros exames necessários Pra gente se manter saudável E é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa make Que vocês façam em casa Reproduzam ela E saiam aí arrasando nesse outubro rosa E eu quero marcar uma pessoa Quero indicar uma pessoa Pra também fazer parte desse desafio do outubro rosa Que é a Nina Gabriela Que é a Nina Gabriela E eu indico ela pro paredão Não, brincadeira Mas eu indico ela pra esse desafio Porque eu sei que ela tem umas ideias super criativas Ela já fez um vídeo pro outubro rosa Mas Nina Vai ser um desafio em dobro pra você então, amiga Faça aí alguma coisinha Ensinando as meninas Nesse outubro rosa Ficarem mais bonitas Mais felizes Com a autoestima lá em cima E eu quero contar com vocês, meninas Pra vocês irem lá também Assistir o vídeo da Nina Gabriela Tá bom? Um beijo Se você gostou do vídeo Não esquece de clicar em gostei pra mim E se você tá chegando aqui no meu canal agora Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo Pra dar uma ajuda aqui pra coleguinha Tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo E até o próximo vídeo E tchauzinho E aí, meus amores Tudo bem? Gostaram do vídeo da Sarinha? Agora Vocês querem saber O que que eu fiz Na campanha do outubro rosa? Será que vocês adivinham? Corre lá no meu canal Corre lá no meu canal Que vai ter um vídeo Sobre isso E eu não vou dizer do que que é Tá bom? Então Vamos lá comigo Um beijo Tchau Tchau